Isso é churrasco, rapaz! Vem aí, gente, resenhando EP Fernando de Sorocaba! Gira a vinheta! Alô, som! Aumenta a bebida e abaixa a saudade... Ô, Trimonito! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, faltou aqui um churrasquinho, uma cerveja, não é verdade? Ah, gente, está um frio aqui em São Paulo que uma carne ia cair muito bem. Meu Deus do céu, que DVD é esse do Fernando de Sorocaba, hein? Você vai saber a nossa opinião sobre o DVD do Fernando de Sorocaba. Muita gente pediu. Coloque aí também a sua opinião sobre o novo EP do Fernando de Sorocaba. E a gente não é a voz da razão, mas a gente tenta discutir algumas ideias aqui com vocês. Então é muito legal quando vocês comentam. Pois é, pessoal. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, que a gente quer bater 250 mil inscritos. E também siga a gente no Instagram, que vai passar aqui embaixo. Lá sempre tem bastidores, tem muita coisa massa no nosso Instagram. E segue a nossa playlist também. A melhor do Brasil. Inclusive, quando a gente foi no DVD, a gente participou da gravação do DVD do Fernando de Sorocaba. A gente colocou tudo no Instagram, vocês conseguiram reagir, tudo bonitinho. Porque que DVD, né, gente? Que evento. Só de lembrar já dá água na boca. Teve churrasco, pelo menos assim, na área dos convidados, obviamente. Teve um churrascão que a gente saiu de fumar, cheio de fumaça. Porque o Fernando de Sorocaba, eles não brincam. Quando eles estão com um conceito na cabeça, eles vão até o fim. E isso é uma característica muito forte neles. No outro DVD que a gente foi em Olambra, eles colocaram aquela ideia de no milharal, fizeram todo aquele cenário, toda aquela estrutura. Teve o da floresta. Então, eles são marcados realmente por ter muito, assim, concretismo num conceito que eles querem passar com o trabalho deles. Exatamente. Eles não querem fazer só um DVD. Eles querem fazer um DVD pra marcar, né? Um DVD... Eles não querem fazer uma turnê normal de show. Eles querem dar espetáculo. Então, isso é muito legal. É uma característica muito importante e muito bacana que a gente vê na dupla Fernando de Sorocaba. Então, eles não lançaram o DVD completo. Eles lançaram um EP. Como eu já tinha citado, gente, o audiovisual é muito, muito marcante do Fernando de Sorocaba. Meu, era um calor, uma fumaça, porque tinha um negócio, assim, só de churrasco. Um paredão. Era um paredão de churrasqueiras, né? Sim. Onde tava, desde o começo, antes do DVD até o final, tavam colocando carne ali pra comer, rapaz. Gente, eu fiquei fedendo fumaça uma semana. Tem vlog do DVD aqui? Se você não viu, vai lá, tem no canal. Só foi uma judiação com quem ficou um pouquinho mais afastado, que só sentia a fumaça, o cheirinho do churrasco. Nossa, é verdade. A gente ia indo embora, velho. De verdade. Se a gente estivesse na área do churrasco ali... Não pôde comer ainda. Tava bem friozinho aquele dia. Mas, assim, a gente nota que o palco, com o disco, com tudo, tinha fogo saindo, assim, do palco. Até quando a Mayara e a Maraísa participaram, elas ficaram meio com medo de passar ali. Tinha um caminho ali que soltava uns fogos. Mas, representou muito bem o que eles queriam passar, que é essa ideia aí da churrascada com o sertaneiro. Bom, vamos começar com a primeira música, que é a música de abertura, a música tema do DVD. A música Isso é Churrasco. Beijo amigo, carne boa e você do mar. Oh, 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 isso é churrasco. Que foi a que abriu o DVD, né, quando a gente estava lá no evento. E, assim, pessoal, ela é uma música de abertura, ela não oferece nada além disso, sabe? Então, é uma música que, provavelmente, eles vão usar no começo do show, pra abrir um novo repertório, no... Na turnê, né? Na turnê, num evento normal. Mas eu não vejo essa música, as pessoas escutando no dia a dia. Então, é uma música bem... não tem nem o que comentar muito. É uma música focada pra falar e representa muito o DVD, né? O projeto, né? Daí isso é churrasco, a gente já vai pra caminhonete, rapaz. Que, na minha opinião, é a melhor música deste EP em relação à letra. Ela, que é a composição do Sorocaba, escuta um pouquinho aí. Da saudade bate, eu acelero os meus pensamentos, aumento só... Ela traz uma tendência, assim, de músicas mais significativas. Ele fez pro... o Sorocaba, ele escreveu pro pai dele. Quando a gente estava no evento, tinha uma caminhonete mesmo, em cima de um pedaço do palco. Eles foram cantar lá e foi muito, assim, emocionante. Então, assim, eles conseguiram passar aquela imagem de saudade, de nostalgia, de família. E o country tem muito disso, né? É, a essência do Fernando Sorocaba é o country, né? Eles, nos últimos tempos, eles fugiram um pouquinho disso. Não fugiram, né? Mas foram pra outras vertentes, pra abranger o público. Até porque o country não pega muito aqui no Brasil. De falar de família, falar sobre a vida no campo. O country, infelizmente, aqui no Brasil é muito escasso, podemos dizer. E o Fernando Sorocaba é a dupla que representa mais a parte do country. E eu acho muito massa ele trazer, pelo menos, uma música no DVD em relação ao country. que é valorização da família, a vida no campo. E eles representaram muito bem. A gente tem que parabenizar aqui a letra do Sorocaba, rapaz. Quem disse que ele tá enferrujado? Bichinho, mandou bem. Tá indo bem. Próxima música, rapaz, pessoa X, confere um pouquinho aí. Pessoal, eu gostei muito dessa música. Foi uma das músicas que eu mais gostei do EP. Ela que é uma música mais agitadinha. Senti que ela é comercial. Mas tem um ponto, assim, que eu gosto nela. Que é a voz do Sorocaba, pessoal. Eu tinha muito problema com a voz do Sorocaba. Eu também. Porque eu não sei o nome técnico. Porém, ele dá uma gemidinha no final de cada frase. É sacanagem. O povo vai zoar isso aí, hein, rapaz? É, é uma gemidinha, tá? E isso me incomodava muito. Eu sentia que ele, sei lá, tava tendo algum problema na hora de cantar. Só que dessa vez eu senti uma firmeza na voz dele. Eu não sei. Eu não vi ele gemer tanto. É sacanagem, né? Não, eu não sei. Aquela característica da voz do Sorocaba. É melhor dizer assim. Então, eu senti mais firme, mais consistente, mais limpa. Eu gostei muito da interpretação dele nessa música. Que não ficou muito forçado. Verdade. Eu senti naturalidade. E a voz dele com mais técnica, na minha opinião. Claro que eu não sou ninguém pra falar de técnica musical. Mas aos meus ouvidos leigos. Tá mais gostoso de escutar. Próxima música, a música Agradeça a Minha Ex. Por ter conhecido você, meu amor. Tá bom, né? Beleza. Confere um pouquinho aí. Tenho que agradecer minha ex. Porque se eu não perdesse ela, eu nunca ia achar... Bom, galera. Essa música, na minha opinião, é aquela música morna. Aquela música que tem uma letra muito boa. A ideia é muito boa. Agradecer a ex por ter conhecido a atual, né? Essa ideia eu acho muito massa. Porém, a música em si, no contexto geral, é uma música que não me agrada. É aquela música que é boa, mas também é ruim. E fica naquele meio termo, na minha opinião. Ela quer a composição só do Sorocaba. O meu problema com essa música, gente, é a produção. Ela... No começo, eu achei meio... Sabe? Não ornou muito com o que a música quer passar. Mas é o que o Miller falou. A ideia é boa, porém, ela é marcada pela neutralidade. Ela é uma música neutra. Não é uma música que vai tocar numa balada. Também não é uma música pra você colocar um churrasco. É difícil. Ela ficou meio ali no meio termo. Agora, rapaz, vamos pro hit, né? Nossa, Mayer Maraís, pelo amor de Deus, ó. Alô, só uma próxima música que participou no Mayer Maraís. Confere aí, ó. Alô, só. Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto. Ai, ai. Ai, ai. Essa música aí é o hit. No dia que eu escutei, eu saí com o negócio da Mayer Maraís na cabeça. Alô, só. Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto. Ok, né? Mano, muito boa esta música. Meu Deus do céu, pra mim, a melhor música desse DVD. Pois é, pessoal. Ela é mais comercial do DVD, na minha opinião. A participação, né? É claro que foi muito conveniente, porque a Mayara namora o Fernando, tudo bonitinho. Teve até uma participação especial Mayara e Fernando. Eles não lançaram ainda, mas eu acho que vão lançar. É uma música que possivelmente vai ser a de trabalho. E eu gostei demais. A participação da Mayara e Maraísa acrescentou e muito pro projeto dos meninos. Meu Deus do céu. Quando a Mayara entra com aquele vozeirão dela, já pá. A música parece que foi feita pra voz dela. Eu tive um problema na hora do refrão, que lá, quando eu tava escutando, não sei se eu já tava muito louca de fumaça de churrasco, que eu não tava entendendo o alô som. Eu tava tipo, alô som, alguma coisa assim, sabe? Eu tava tipo, meu, o que que eles tão falando? Aumenta, não sei o que. Você tava bêbada, meu amor? Eu tava meio assim, tipo, mano, o que que eles tão falando? Daqui a pouco eu escutei ele gritando, alô som! Ai, alô som. Tudo certo, então agora vamos. Tá, tudo bem. Então a gente tem que parabenizar aqui o Fernando Sorocaba pelo hit, rapaz. Acertaram em cheio e acertaram também a música na participação, né? Muita gente, às vezes, erra. Então, na minha opinião, o Fernando Sorocaba acertou em cheio, colocando essa música pra Maiara e Maraíza, porque mostra a interpretação da Maiara e Maraíza, que pra mim é uma das melhores cantoras aí, totalmente. Parabenizar aqui pelo EP e pelo DVD também. Pessoal, a gente não tá fazendo esse resenhando, só porque a gente foi no evento. É claro que nós sentimos, assim, muito mais, quando a gente vai no evento, a gente presencia toda a ideia do evento, do DVD, o que o DVD quer passar pra gente. É muito mais gostoso de fazer um resenhando nessa situação, mas a gente já tava começando a pensar em introduzir Fernando Sorocaba no nosso canal, que eu acho que tava mais que na hora, né? Eles tão lançando trabalhos bem legais, não de grandes proporções, mas vira e mexe eles lançam umas músicas legais. Exatamente. Você quer algum resenhando, coloca aí no comentário, que a gente vai analisar o seu pedido e a gente vai trazer aqui pra vocês. Vai pro nosso RH. Se a gente achar massa. A gente tá indo pro DVD do Luke Matheus, rapaz, então segue lá no nosso Instagram que vai ter muita coisa massa, vai ter vlog, vai ter resenhando dos meninos também. E aí, gente, ó, minha nota pro EP é 8. Exatamente, pra mim é nota 8 também. A gente também tem que parabenizar, não é que é nota 8, é nota baixa, é uma nota pra mim... Pra mim é ótimo, 8. Muito bom e tem que parabenizar o Fernando Sorocaba. É isso aí, turma. Tchau, obrigada. Aperta no botãozinho vermelho, coloca aí o que vocês acharam desse DVD. Fum! 8 pra mim, eu não tiro 8 nem na faculdade, meu. Pra você ver como 8 já tá no nível elevado. Rapaz. Minha média na faculdade é de 7. Se você dá um pouquinho a mais, né? 7 não passa.